Rodrigo Constantino Luciano Huck é centro-direita? Só na cabeça do Moro, né? Só na cabeça do Moro, é uma piada. Veja, Paulo, o Moro é cada vez mais um tucano fofo, né? Um tucano fofo com um discurso feito sob medida por um marqueteiro muito ruim, que eu suponho quem seja, mas prefiro não falar, voltado para agradar justamente a turma dessa bolha. Essa bolha cosmopolita, progressista, que acha que Obama é um grande liberal, né? Pausa para risos. Ele se mostra um desarmamentista, fala que não se insurgiu o suficiente contra o presidente com uma pauta que foi vencedora nas urnas. O presidente nunca escondeu de ninguém que era defensor dessa ideia tão bizarra e esquisita que aqui nos Estados Unidos é a segunda emenda constitucional. E todo americano médio entende como fundamental para a defesa da liberdade, que é você poder ter uma arma, né? Ele fala também do PT reconhecer erros do passado para ser competitivo. Essa fala realmente poderia sair talvez ali de um tucano centro-esquerda, né? Talvez até de um pessoalista, vamos dizer a verdade, né? O PT não tem que reconhecer erros. O PT é o erro em si. Está no seu DNA, na sua origem. É um movimento revolucionário radical que justifica o crime pelos seus, abre aspas, nobres fins revolucionários. Nesse sentido, é totalmente marxista. Então, o PT não tem nada de diferente, não tem como se dissociar do Lula. O PT continua gritando Lula livre até hoje. Então, como é que o PT tem que reconhecer erros? Ele está chamando o mensalão, o petrolão, de erros, né? É uma piada de mau gosto. Então, isso aí e muitas outras cositas mais, né? Apenas mostram como o Moro tinha mesmo que sair desse governo. E, nesse caso, é muito doloroso para milhões de brasileiros, e eu me incluo nesse grupo, né? A decepção, ela não acaba. Ela não acaba, né? O herói tinha os pés de barro e um bico de tucano.